A palavra de vida eterna Evangelho de São Mateus capítulo 1 versículos 18 a 24 A origem de Jesus Cristo foi assim Maria sua mãe estava prometida em casamento a José e antes de viverem juntos ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo José seu marido era justo e não querendo denunciá-la resolveu abandonar Maria em segredo Enquanto José pensava nisso eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse José filho de Davi não tenhas medo de receber Maria como tua esposa porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo ela dará a luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta eis que a virgem conceberá e dará a luz um filho ele será chamado pelo nome de Emmanuel que significa Deus está conosco quando acordou José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa estamos vivendo uma semana bonita de preparação para o Natal durante esses dias acompanha-nos a Virgem Maria está também conosco São José esposo de Maria Maria estava prometida em casamento a José o modo como eles realizavam esse tempo de namoro, noivado, casamento era diferente dos nossos costumes e São José é chamado da mesma maneira como aconteceu com Nossa Senhora a dar a sua participação neste mistério o Evangelho diz que José era justo por ser justo ele tinha uma atenção para fazer aquilo que agradava a Deus ser justo na Bíblia é seguir aquilo que Deus pede isso é a justiça na Bíblia não é simplesmente a prática da justiça como muitas vezes nós entendemos José quer fazer o que agrada a Deus Maria quer fazer o que agrada a Deus que atitudes mais bonitas que nós podemos também imitar para que nós seguindo aquilo que o Senhor nos ensina vivendo a sua palavra estejamos dispostos a ser como que presepe os vivos e Jesus venha até nós habite em nossos corações e a sua palavra produza muitos frutos em nossa vida palavra de vida eterna vamos z then "... encerramento de vida eterna todo devôs mobile quando você quem port examine aquela e CN